E a astronauta italiana Samanta Cristoforetti entrou para a história por ser a primeira europeia a chefiar uma missão espacial. Ela acaba de voltar à Terra e deu uma declaração surpreendente em sua primeira entrevista. Vamos acompanhar. Poucos dias após retornar da Estação Espacial Internacional, a astronauta italiana Samanta Cristoforetti declarou que já sente falta de estar no espaço. Ela já viajou duas vezes ao laboratório e, nesta última missão, passou cinco meses na órbita terrestre baixa. Entre os feitos mais expressivos de Samanta, para além da superfície terrestre, Audi ter sido a primeira mulher europeia a comandar a Estação Espacial. Em uma coletiva de imprensa esta semana, ela fez declarações sobre diversos temas, inclusive sobre o impacto da guerra na Ucrânia e o ambiente na estação junto a cosmonautas. Samanta disse que o único clima que existe no laboratório é de cooperação. A astronauta ressaltou que, apesar de ser uma bela aventura, ir ao espaço é algo sério. Nas palavras dela, esses trabalhos espaciais significam um fator de crescimento para os países, riquezas e bem-estar. Sobre já sentir falta do espaço, Samanta lembra que o local é um lugar que ela ama, onde é possível experimentar a ausência de gravidade, bem como o clima amável de cooperação a bordo. Você pode ver em detalhes mais sobre as declarações da astronauta italiana e os trabalhos que ela realizou na Estação Espacial Internacional em olhardigital.com.br. Uma notícia não muito boa para o carro mais vendido do Brasil. Ele foi mal num dos principais testes de segurança da indústria. Vamos ver os detalhes. A picape Fiat Strada é o carro mais vendido do Brasil. Só nos primeiros seis meses deste ano foram comercializadas mais de 51 mil unidades dela no país. Só que esse sucesso acaba de sofrer um certo abalo. A picape da Fiat ficou bem abaixo da média nos testes da Latin NCAP, entidade que avalia o grau de segurança dos veículos em caso de colisão. A estrada terminou com apenas uma estrela de cinco possíveis e recebeu duras críticas da avaliadora. O resultado ruim foi atribuído à estrutura do veículo, considerada instável. O baixo desempenho dos airbags laterais, item padrão na estrada com cabine dupla, também foi um fator negativo. A falta de recursos de assistência ao motorista foi outro problema notado na picape. Nos testes, a estrada com cabine simples terminou com menos de 48% de proteção para ocupantes adultos. O percentual foi ainda menor para crianças, cerca de 22% de proteção. Já o modelo com cabine dupla se saiu melhor na proteção de crianças, alcançando mais de 52% de pontuação. Outros detalhes apontados pela Latin NCAP foram os erros de acionamento de airbags na estrada de cabine dupla em batidas laterais e a proteção ruim contra o efeito chicote na picape com cabine simples. Em resposta a esses problemas, a Stellantis, dona da marca Fiat, disse que os automóveis que ela fabrica atendem a todas as regulamentações vigentes e que tem compromisso com a segurança veicular, investindo sempre em tecnologias nesse sentido. Tchau, tchau, tchau.